Dona Isabel ainda estava nervosa e revoltada depois dos momentos de tensão que viveu na casa da filha, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo ela, policiais militares invadiram o imóvel e fizeram uma bagunça no interior da residência. Os policiais alegaram, para justificar a invasão, que estavam à procura de uma arma. Querendo achar uma arma que não tem, porque a minha filha trabalha e o meu genro também, ele sai cedo para trabalhar. A dona de casa conta ainda que escutou no rádio de comunicação dos PMs a informação de que eles invadiram a residência errada. Mas os policiais continuaram a revista e no final ofereceram dinheiro para ela comprar o cadeado estourado. Para o cadeado, ele me deu 20 reais e eu não peguei. Quem lhe deu dinheiro? Um policial. Esta vizinha viu toda a ação dos PMs e diz que eles agiram de forma arbitrária. Uma atitude muito agressiva, a forma como eles entraram aqui. Agrediram o meu vizinho verbalmente, chamaram palavras de baixo galão para o meu vizinho, que estava tentando defender o nosso vizinho. Ele mora aqui há muitos anos. Segundo este policial, o fato aconteceu depois que a polícia prendeu em flagrante estes homens enquanto embalavam pasta base de cocaína na rua Presidente Lula, próximo ao canal Água Cristal, na Marambaia. Um deles, Leno Gabriel Freire Barbosa, 28 anos, informou que a arma estava na casa, onde os policiais fizeram a revista. Entramos numa casa errada, de uma senhora que não tinha nada a ver. A polícia militar e o Estado pediu desculpa a essa senhora, entendeu? E a polícia militar veio a público mais uma vez, pediu desculpa por um ato impensado de um melhante como esse. O policial nega que tenha tentado subornar a dona de casa. Não, isso não procede. Isso aí, ela falou que iria procurar os seus direitos e está nos seus direitos. Com os acusados, foram encontradas 60 petecas de pasta base de cocaína e 200 gramas da droga. Leno Barbosa estava há três meses foragido da colônia penal agrícola Heleno Fragoso, em Americano, município de Santo Isabel do Pará. O acusado se defende. Essa droga eu não mexo com droga, eu não sou viciado. Só encontrar essa droga lá e, na verdade mesmo, o seguinte, a minha namorada foi lá na casa da irmã dela lá, justamente para trocar o dinheiro lá, para pagar ele aí. Outro acusado, João Paulo Medeiros Gonçalves, 26 anos, nega a participação no crime. Já acharam esse negócio lá, mas eu não estou sabendo de nada, não. Outro acusado, João Paulo Medeiros Gonçalves, 26 anos, nega a participação no crime, mas eu não estou sabendo de nada, 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 não estou sabendo de nada. Obrigado.